Seus olhos são lindos! Obrigada! Você é maravilhosa! Eu não peguei nenhuma menina ainda, mas eu quero que você seja a primeira! Fala rapaziada do meu canal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal! Já chega, se inscreve! Hoje estou na The Choice, uma das maiores matinezes de funk do Brasil! Que sá do mundo! Hoje tem Junior BK, Laranjinha! Hoje estreia aqui o quadro Repórter por um dia! E hoje eu trouxe... Oi gente, eu sou a Paula Ventura! Serei repórter por um dia aqui no canal do JV! Espero que vocês gostem e curtam comigo! Bora! Agora vou falar com quem? Clara Vitória! Clara Vitória que veio de onde? BH! Veio com quem? Amiga! E essas amigas? Te abandonaram no caso! Não, está tudo lá beijando! Beijando? Gente, aqui é Family Friendly! Não pode falar! Pede desculpa lá, não! Não é desculpa, gente! Ela não está beijando, não! Ela está só ali conhecendo vocês! Mas e você? Não beijou ninguém, né? Já beijei sim! Sério? A minha meta hoje é 20! Estou falando sério? É, sério! Eu já peguei 12! Agora falta só um pouquinho! 12? Alô, décimo terceiro! Vem décimo terceiro! Fica aqui, qual que é seu nome? Pega a passada do homem! Você é o décimo... Como é que é a passada? Pega a passada do homem! Dá uma segurada! Essa é a passada deles, você viu? Olha isso! Eu não posso, sou comprometido! Eu só vim cá falar, eu assisto seu conteúdo lá pra caralho! Então manda lá um recado pra sua namorada, vai! Pra minha namorada, Ana Luísa, amor da minha vida! Eu te amo! Linda! Ele tá apaixonado, ele não pode! Fala, você é quem? Eduardo! De onde? Tô do Barreiro! Qual que é a sua idade? Tenho 17! É mentira! Gostei, gostei! O que você achou dessa morena aqui? Ih, rapaz! Namoro, viado! Deixa um recado pra sua namorada aí, vai! Eu amo muito ela! Se a gente vai me assistindo, o coração possível! Fala, seu nome! Kaique! Kaique de quê? Gabriel! Tá fazendo o quê hoje aí? Ué, curtindo a festa, né não? Dançando, bailão! Claro! Dança pra eu ver como é que é! Ah, aí complica! Esse é o passinho, ué! Isso, eu dou o zinho! Esse é o passinho? Hã? Não, vai de novo, de novo, de novo! Hã? Legal, legal! Quem acha legal? Ah, não sei! Eu achei legal! Ah, achei legal! Eu gostei! Ah! Joga LOLzinho? Joga AmityCraft? Também não! Joga o quê? Ah, Fortnite! Fortnite! Fortnite não! Fortnite é de menino e pequeno! Copdute! 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 O brabo! O brabo! Deixa uma mensagem pra todos os jogadores de LOL, vai! Desinstala o jogo! Esse moleque é bom! Você pode ajudar o meu amigo? Qual o seu amigo? Esse daqui! Vem, amigo! Como é que é? Ele não pegou ninguém! Virgem! 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 Fica tranquilo que eu tô com vocês! Alguma mulher pra desvirginar o menor? Vem! Desse lado aqui, vem! Desse lado aqui! Vem, vem cá, vem cá! Mulher aqui, você veio de onde? Garapé! Diretamente de garapé! Já foi em garapé? Já pegou alguém de garapé? Também não! Claro que não, né? É! O que você achou desse rapaz? Bonito! Bonito! Isso é bom, né? É, claro! Quanto tempo tem que alguém não te chama de bonito? Ah, sei lá! Muito tempo! Nunca chamaram! Chamaram! É a primeira vez! Não, sem ser sua mãe! Vem! Pega a mão da moça! Aê! Foi bom! Perdeu o bebê! Agradece lá os meus inscritos! Eu só queria agradecer a minha família aí, ó! Todo mundo que tá assistindo aí, ó! Tamo junto! Vou falar aqui com o... João Paiva, mano! João Paiva! Seguinte, hoje nós viemos pra gravar com a galera aí, daqui a pouco nós vamos lá pra dentro e eu quero que você chame a nossa repórter que tá lá dentro, ó! A Paula Fernandes! Ó, a Paula Fernandes! Falei Paula Fernandes, ela vai xingar pra caralho! Vai, capricha! Capricha, vai! Com vocês agora aí, rapaziada! Repórter por um dia, Paula Fernandes! Fala, aventura! É isso aí, JB! Estamos aqui, bora começar! Hoje aqui na T-Choice, vou chamar alguém aqui... Vem cá! Quantos anos você tem? Dezessete! Sua mãe deixou você estar aqui? Lógico! E já pegou quantas aí hoje? Ah, só duas! Tô fraquinho! Que isso, uai! Me manda uma cantada aí, ó! Uma cantada? Nossa! É por isso que pegou só duas! O meu negócio não é cantada, não! Então vou chamar seu amigo, vem cá! Qual que é seu nome? Ó, eu não sou xamã, mas pode me chamar de uma vadão! Foi muito ruim, mas eu acabei de inventar aqui! Tem outra melhorzinha? Não, tem não! Qual que é seu nome? Vinícius! Vinícius, o que você tá arrumando aqui hoje? Curtindo, né, Domingão! E você, tá bem? Tô, tô bem, obrigada! Seus olhos são lindos! Obrigada! Você é maravilhosa! Eu não peguei nenhuma menina ainda, mas eu quero que você seja a primeira! O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim curtir o show do Doca! E esse moreno aqui do seu lado, do meu lado é quem? É o primo! Ele tá te vigiando então! Mamãe, o Hunter tá cuidando de mim, tá tudo certo! Jô tá bem com você agora! Como é que tá a galera aí? Fala! Tá! Diretamente, o Hunter Joyce! Ele que já participou aqui no canal outra vez! Fala seu nome pra rapaziada! Meu nome é João Pedro! Já manda um salve pra quem ficou lá na sua casa também! Vou mandar um salve pra minha mãe, Aline! Meu pai, meu pai, Nil! Mas é isso mesmo! Quase esqueceu o nome do seu pai, foi isso? Quase que eu esqueci! Mas seguem lá no Instagram lá também! Boi, Costa João 031! Vai, fala seu nome aí! Marcos, salve, salve pro Bregin, lá em Santa Luzia! Tudo dois! É isso, vamos falar! Pera aí! Vamos falar de outra coisa? Vamos falar da bolsa de valores? Não, valores não! Valores é o que nós gastou aqui! Nós queremos pegar mulher um tanto de princesa! Vamos falar de política! Não, política também não! Avisa o dono do evento que eu estou tentando não falar só de mulher! Mas não tem jeito, porque a galera só quer beijar! Só quer beijar! Vamos pegar pra beijar! Você já beijou alguém? Claro! Quantas aí? Dez! Eu beijei! Mas não tem que ser fiel! Não, tem que ser fiel não! Se fosse fiel, eu estaria namorando! O Adão só pegou a Eva! Ah, pegou, né? No começo e no final, ninguém sabe! Ninguém sabe, né? Ninguém sabe! Se você fosse o Adão, tivesse lá só você e a Eva, o que você falaria pra Eva? Vai, olha naquela lei de... Ah, eu falava que amava a Eva, porque só tinha ela! Não tem só é? Alô, Eva, vai! Alô, Eva! Seja fiel com o Adão, senão é taca! Agora, chuva de meninas! Chuva de meninas! Chuva de meninas! Isso! Vamos todo mundo no 3, dá um gritão! Tá! 1, 2, 3! E você, seu nome? Daí! Hoje você é a única mulher aqui que está se comportando! Dá um recado pras meninas que estão aí beijando! Não pode isso! Pode beijar sim, galera! Já beijou hoje! Pode beijar sim! Temos aqui pra beijar! Segue no Insta! Eu aceito todo mundo! Eu sou blogueira! Vim aqui pra beijar! Meu Deus do céu! Vem! Você é quem? Eu sou o Luiz Gustavo! Gustavo de onde? De Lafayette! Pintou o cabelo de rosa e a barba de rosa! Vem cá, vem cá! Qual é seu nome? Maria! Você está de blusa rosa? Sim! Ele está de cabelo rosa! Você acha que tem o destino que está querendo dizer alguma coisa? Não, eu estou de boa! Veio o menorzinho, vem cá! Fala seu nome aí! Caio! Carinha de virgem! Tá doido! Mas é isso que importa, ser virgem, né? Se você visse o Bolsonaro na sua frente agora, o que é que você falaria pra aquela moça de rosa ali, ó? O que é que o Bolsonaro tem a ver com ela? Não, tem nada a ver, só pra gente tentar falar de outra coisa, vai! Eu falaria, esse cara é muito bonita! Não, olha pra ela e fala, fala! Eu falaria, esse cara é muito bonita! Vem cá! Qual é seu nome? Nathalie! Conhece esse rapaz? Não! Sabe que ele trabalha comigo, né? Não! Trabalha ou não trabalha? Trabalho não! Comigo? Ah, trabalho! É um garoto bonito! É, mas parece que é muito novo! Quer se defender? Ah, não, mas acho uma menina de quiso pra mim! Fala assim, o problema é seu se você não me quer! O problema é seu se você não me quer! MD Chef! Não! Ô, tá ligado na última vez que você veio aqui do moleque do Free Fire? Lembro! É eu! Mentira, coloca um pedaço do meme desse rapaz aí! Você vai ser o que quando você crescer? Ô, Zé, eu não vou ser mais jogador de Free Fire não, porque eu tô boladão com esse trem, sem bravo! Por quê? O que aconteceu? Ah, mano, perdi minha conta, fiquei depressivo, gastei dinheiro pra caralho! Aproveita aquela lente e deixa uma mensagem pra Garena, vai! Garena, devolve meu dinheiro! Pô! Agora eu vou falar com quem? Gabriela! Gabriela, por que você tava fugindo de mim ali? Vergonha! Mas vergonha por quê? O povo precisa ver a sua beleza! Vamos dar uma... Olha a voltinha da Gabriela, olha a voltinha, ó! Veio com uma bolsinha styling, pra guardar ali, batom, essas coisas, né? Carregador de celular... Ó, eu vou falar um negócio! Eu só tenho uma coisa pra falar, esse aqui é um gato, viu? Meu Deus! Ele é muito lindo! Ele é muito lindo! Eu só tenho uma coisa pra falar, esse aqui é um gato, eu vou falar 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 um gato, eu vou falar